Vitor Silva Costa foi o convidado de Daniel Oliveira este sábado dia 10 e revelou como foram vividos os últimos momentos de Maria João Abreu nos estúdios das gravações de A Serra. É tudo muito recente, acho que quem a conhecesse ou não sabe que a João era de toda a gente. Começou por dizer o ator, a Daniel Oliveira. Estava ao lado do camarim dela quando aconteceu no dia 30 de abril e estava no mesmo estúdio quando soube da morte. Ouviu-se um grito muito forte e eu estava a entrar no camarim nesta altura. O Zé, José Mata e a Carla, Carla Andrino, imediatamente se aproximaram. A João ficou ali ainda consciente e tudo mais. Nós sentimos na altura que alguma coisa não estava certa e de repente as coisas começaram a descambar. Contou visivelmente emocionado. Vitor Silva Costa recorda como o elenco e equipa presente se despediu da atriz naquele dia. Nunca senti um silêncio tão arrebatador como senti quando a João partiu de ambulância. De repente, olhei para as 50 pessoas da equipa e estava toda a gente a olhar uns para os outros com empatia e com medo. E isso foi o que mais me assustou. Disse O medo da perda e do problema. Nós unimos-nos todos à volta disso. Isto é mais ou menos privado. Mas a Carla Sá criou um grupo no WhatsApp em que todos os dias, à mesma hora, nós criávamos uma corrente de amor para a João a partir do momento que ela saiu do estúdio e ainda hoje continuamos a fazer a mesma coisa. E vamos continuar a fazer por muito tempo. Garantiu Vitor Silva Costa Vitor Silva Costa